Uma matéria cheia de relíquias e curiosidades. Nossa equipe foi em busca dos colecionadores da cidade e encontrou peças únicas e raras. Foi tanta informação que a gente teve que deixar alguns colecionadores para a semana que vem. Confira! É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol. Isso começou quando eu era criança. Eu acho que todos nós, quando criança, tivemos um ato de ajuntar. Porque colecionar é um ato de ajuntar coisas, objetos, para você guardar. Então, aquilo que te dá afinidade. A primeira coleção que eu levei a sério foi a coleção de selos. Eu comecei a filatelia, a colecionar selos, em Piracicaba. Eu devia ter uns 15, 16 anos, um clube filatélico muito bom. Quando eu comecei a pegar o gosto, a juntar selos. Até que eu parti depois do selo, parti para cédulas e moedas. É um mistério profundo. É o queiro ou não queira. É o vento ventando. É o fim da ladeira. É a viga e o vão. O valioso depende da pessoa que precisa, que tem. Então, às vezes, eu posso ter uma peça muito valiosa para mim e para o meu neto não servir para nada. Mas, realmente, o que eu tenho, assim, de... não é em termos financeiros, mas de valor. Porque acho que todo filatelista quer ter é o olho de boi. E isso, há pouco tempo, eu consegui, através da coleção que foi do seu José Maria Malva, que foi um grande incentivador da Filatelinha Uberlândia, que criou o nosso clube. Então, isso aí, para mim, já... eu acho que já foi meu auge ter o selo olho de boi. Os selos, o olho de boi, são três. 30, 60 e 90 réis. Então, uma peça dela, dessa, é cara. Então, você geralmente vai para a leilão. As cédulas, eu comecei... eu trabalhava no Banco do Brasil, eu era tesoureiro. Então, era comum vir pessoas, colecionadores, e era mais fácil, o acesso não era tão perigoso, né? Pedir para a gente arrumar células diferentes. O que eram células diferentes? Células com defeitos, né? Células com asterísticos, número baixo. Então, a gente arrumava, né? Sem despesa nenhuma, arrumava o selo... E isso aí foi me interessando, foi me... também, falei, é uma coisa bacana. Então, eu comecei a me interessar por células do Brasil. Hoje, eu tenho uma coleção. Eu achei uma célula da Rússia, de 1898. Célula que eu ganhei. Então, é uma célula muito antiga, né? Tenho célula do Brasil, de 1913, que é do Reis. Parece que não, mas em termos de Brasil, por nós sermos mais um país novo, é célula antiga. Colecionar é um hábito primitivo e que acaba passando de geração para geração. No caso do cônsul polonês, Gersi Markewicz, foi assim que aconteceu. Ele passou os últimos anos de sua vida em Uberlândia e a família Markewicz cuida com muito carinho da sua coleção. A paixão dele era voltar para a Polônia, mas nunca foi possível. Então, com isso, o que tinha e era da Polônia, ele trazia. As vódicas, os ícones, as bonecas, as babustas, as pisancas. Todo mundo que chegava na casa dele era uma honra ele oferecer e você ter que aceitar, tá? Para ele era um prazer. Todo mundo que ele conhecia, vamos tomar uma vodka na minha casa? Então, o hábito da vodka só se fazia presente com as vodicas. Porque tem vodka aqui, igual aquela do Chopin, são vodicas históricas. Então, os presentes que ele tinha o maior prazer de fazer eram com as vodicas. Porque ele sabia que quem fosse receber, estava recebendo uma parte da história da Polônia. Tem vodicas que você não acha no mercado brasileiro. A feita com cereja, um teor alcoólico de 50 graus. Tem a que vai fabricada com trigo de uma determinada região. Você não acha aqui. Tem uma com pimenta, coisa que você não acha aqui. Tem aquelas mais tradicionais, que é azul brusca, que você acha aqui. Mas essas outras você não acha. É um peixe, é um gesto, é uma pata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de pão. Acaba que remete a tudo que ele passou, né? E ao decorrer do tempo, que você vai conhecendo as histórias que ele passou, tudo que remete a ele, a gente guarda com muito zelo. Eu gostaria que os jovens, as crianças, se interessassem pelo colecionismo. Nós temos em Uberlândia, aproveitando a oportunidade, o clube filatélico no Mismat Uberlândia. Está completando esse ano 47 anos de existência. Nosso clube é aberto a todos os amantes do colecionismo, independente de ser sócio ou não. Então nós gostaríamos que todos que tivessem interesse pelo colecionismo comparecessem em nossas reuniões. Incentivo. Lei Estadual de Incentiva à Cultura de Minas Gerais. Música 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 Música